Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... Teus passos serão lembrados, teus versos eternizados Difícil olhar ao redor e saber que cê não tá mais aqui Eu penso, sei que falhei, todos falhamos Só vimos sorrisos, esquecemos do pranto Na batalha era sorriso, felicidade dominava Mas ninguém sabia o que na sua mente passava durante a fria madrugada A última vez que te vi, só lembro da sua risada e isso dói mais ainda Hoje era pra você tá aqui, fantasiado de coringa Mal sabia que a fantasia era de menos A máscara caiu, isso todos nós vemos A lágrima caiu e agora o que fazemos? Quando o membro do nosso corpo do rap falece, todos nós falecemos O mundo, ele te faz mal Sempre jogando na sua cara que cê não vale o real Mas hoje a dor que sentimos, ela sim é real Mas você fez a diferença onde tudo era igual Depressão, pra uns é frescura Só quem já passou por... Só quem já passou sabe o quanto se livrar desse mal é sorte Vou viver pra achar a cura, por favor, cessem as mortes Ajude, ame, fale, sinta Pra um cego de alma, sirva de conguia Se vive só uma vez, mas se morre todos os dias Copos cheios, almas vazias Somos sequelas de um ciclo sem fim Você não foi o primeiro, mas vai ser o último se depender de mim E hoje eu aprendi a ver o MC verdadeiro Chorar a noite toda e sorrir o dia inteiro Sempre será lembrado na minha mente o tempo inteiro Sua poesia sempre viverá Eterno Mineiro